Deus está abrindo caminho e portas para você fechar grandes negócios. Deus vai fazer você prosperar. Então, aonde você não estava vendo possibilidades, as possibilidades existirão. É Deus que trará os recursos para você. Deus que fará a movimentação dentro do seu negócio. E você vai confiar em Deus nesse processo. A sua vida financeira está nas mãos de Deus. É Deus que vai fazer com que haja crescimento. E você vai confiar em Deus nesse processo. A melhor coisa que existe, irmãos, nós que somos cristãos, nós entregamos para Deus as nossas finanças. Então, é Ele que cuida do nosso dinheiro. É Ele que administra. É Ele que dá capacitação para que a gente venha multiplicar aquilo que a gente tem. Fazer com que a gente faça bons negócios. É Ele que traz a movimentação para a nossa vida. Então, é isso que Ele vai fazer com você. Vai movimentar você para que você venha a ter progresso e crescimento na sua vida financeira. Então, não desanime porque Deus manda dizer para você, estou no controle. Eu estou cuidando. E vou te capacitar para que haja esse crescimento. Vou trazer possibilidades e portas novas. E você vai confiar em Deus. Então, não olhe o sistema. Não olhe a parte econômica. Não olhe nada disso. Apenas confie em Deus. Porque é de Deus que virá o recurso. É de Deus que virá a sua prosperidade. É Ele que está cuidando de tudo. E não temas. Não tenha medo de nada. Porque no lugar da escassez, Deus está trazendo muita fartura para você. E sabedoria para você administrar o que você tem nas mãos. Tem crescimento chegando. Você precisa estar capacitado para administrar. E é Ele que vai fazer isso por você. Então, toma posse da sua vitória. Que Deus te abençoe. É ela que está utilizando. E é ele que vai fazer isso por você. E eu não vou pisar de volta E eu vou fazer isso por você.